Salve, salve, galera! Pra você que tá chegando agora, seja bem-vinda aqui no canal. Pra você que sempre me acompanha, o meu, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Gente, o vídeo de hoje é o seguinte. Essa semana eu fui numa lojinha muito top lá no centro, aqui da minha cidade de Franca. Chama La Belle. Gente, que loja top! Tudo lindo e muito barato. Foi o que eu mais gostei. Você aí que não me segue no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui. Segue lá. Por lá eu posto várias coisinhas. Eu mostrei muita coisa que tem nessa loja incrível. Que inclusive, gente, eu sabia que eu ia gastar nessa loja. Então assim, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu fiz. Não repare aqui, gente, esse descabelamento. Porque o ventilador tá bem na minha cabeça, porque o calor ele tá assim... É difícil. Então é isso. Se liga o vídeo, já vai deixando seu like, hein? Roda a vinheta! Quem aí me conhece, sabe que eu comecei a mexer com essas coisas de maquiagem agora. Então uma coisa que eu comprei pra testar no meu rosto foi o seguinte. Eu comprei essas máscaras aqui, ó. Que eu vou explicar pra vocês, ó. Essa daqui, gente, é aquelas que você... Ó. É aquelas que você encaixa no rosto. Essa daqui foi a mais cara. Ela é 5 reais. É aquela que você vai, encaixa no rosto, né? Que ela tem vários benefícios aqui, ó. Ela é hidratante. Né? E tem vários... Nossa, gente, ela explica tudo aqui, né? Pra que que serve. Eu peguei também essa outra máscara aqui, ó. Essa máscara aqui, ela é de ouro, né? Ela é máscara ouro. Ela hidrata a pele. Ela tem vitamina C, colágeno e filtro solar. É indicado para uso diurno ou noturno. Gente, essa aqui eu paguei 2 reais. Peguei também essa daqui, ó. Que ela é a máscara de pepino, ó. E, gente, essa daqui a menina falou que é muito bom pra olheira. A gente que dorme tarde aí, ó. Que vive na madrugada, acordado. Então essa daqui diz que é muito bom pra tirar a marca de olheira. Então eu já amei, né? Tem essa daqui também, ó. Que ela é de vitamina C. Essa daqui também eu paguei 2 reais. Essa daqui que é pra mais limpeza, menos rugas, antioxidante, ação iluminadora e também tem colágeno. Ela previne o envelhecimento. Como eu tô naquela fase de idade já um pouquinho alta, então eu quero usar, gente, pra evitar as marcas de expressões. Porque querendo ou não, com o tempo a gente vai ter, né? Não tem outra forma de sair. A não ser tendo dinheiro pra fazer os procedimentos, né? Estético. Pro último é essa daqui, ó. Que é um gel facial. Ele é de carvão ativo. Gente, a menina falou que essa máscara aqui é perfeita. Então eu peguei e já quero logo testar. Depois eu vou fazer um vídeo testando, tá? Tava falando, mas curtou porque meu celular ainda tá naquele detalhe de 4 stories, ó. Gente, então é isso. Eu vou tá testando essas máscaras. Depois eu vou fazer um vídeo só falando delas, tá bom? O que que eu senti de diferença, porque eu sou sincera mesmo. Se eu não gostar, eu vou falar que eu não gostei. Se eu gostar, eu vou super indicar pra vocês, tá bom? Que o preço já me conquistou. Já gostei demais. Então bora pro segundo item aqui, gente, ó. Que foi esses cílios aqui, ó. Ele é 8D. Eu vou tirar até da caixinha pra mostrar pra vocês. Eu gosto dos cílios assim, ó. Bem grande. Bem enorme. Que parece aquele slack. Eu gosto. Você gosta? Tem gente que gosta mais discretinho. Eu gosto assim. Já que é pra chegar chegando, então vamos chegar chegando. Ó. E nem é tão grande, viu? Tem lá, tem maior ainda. Esse daqui eu paguei R$6,50, ó. Desses cílios aqui. Bora pro próximo item. Como minha mãe foi comigo, deixa eu mostrar pra vocês o que ela escolheu, ó. Ela escolheu essas três xuxinhas. Aí a cara dela. Gente, essa xuxinha é ótima. Explica por que você escolheu. Sabe o que? Porque ela aperta bem o cabelo. É, gente, ó. Ela puxa bem. Isso aqui, gente, sabe o que? Vai aqui, gente, que ela se adorou. Sabe esses cabelinhos aqui? Ordinários que eu tenho vontade de arrumar? Aí você prega aqui, ó. Acabou o problema. Então essa com essas comprinhas? Essas são minhas. Ai, gente, ó. Aí como ela vai comigo, eu só fui vendo ela pôr na cestinha, tá? E já leva. As coisinhas. Gente, então essa foi a compra da Lili. Bora pro próximo. Gente, o próximo item, eu vou falar pra vocês. Eu vi lá na partilheira e era uma coisa que eu já queria. Que é o quê? Esse delineador aqui, ó. Esse delineador aqui, ele é branco. E eu paguei R$10,00. Deixa eu abrir ele. Não testei nada ainda, viu, gente? Vou testar. 10x0 pro plástico. Não tô conseguindo, peraí. Depois de muito tempo, bora mostrar pra vocês. Nossa! Vou fazer aqui, ó, pra vocês verem. Que isso! Olha isso, gente. Olha! Amei! Gente, eu tô aqui limpando. Pra poder testar as outras coisas em vocês. Caramba! Tô aqui olhando os vídeos, gente. Em alguns ângulos. Dá um papinho. Mas eu acho que é porque o celular tá de baixo pra cima. Ai, eu vou pensar assim. Mas se tiver com papinho também, gente... Força! Ó, o próximo item que eu comprei, gente, foi esse demaquilante, né? É um removedor de maquiagem, gente. Que já hidrata. Acho que é isso mesmo. Gostei bastante. Nesse daqui também paguei R$10,00. Aplicar na face com a ajuda de um algodão. Retirando-se com maquiagem. Adorei. Falaram que é uma forma de retirar sua maquiagem sem ficar danificando, né? A pele. Porque se a gente lava com sabote normal, capaz que aparece mais espinha. Deve ser por isso. Inclusive, gente, eu tô fazendo errado. Porque eu lavo com saborente, cara. Mas agora eu vou cuidar do meu rosto e eu vou fazer vários vídeos aqui pra vocês, tá? Bora pro próximo item. Ó, eu comprei essa pulseira aqui também, gente. Deixa eu colocar no braço pra vocês verem. Vou ver se devem criticar. Ó. Gente, ela é muito linda. Essa pulseira. Ela tem umas coroinhas. Tá vendo? Pera aí. Ó. Ó. Ela tem umas coroazinhas. Essa daqui eu paguei 5 reais. Achei muito lindinho esse kit aqui, ó. Adorei. Já vou usar. Gente, o próximo item eu até queria abrir pra vocês. É esse... Esse glitterzinho aqui, ó. Mas sabe por que que não vai dar pra abrir? Porque meu ventilador, ele tá ligado. É eu abrir e eu perder todo meu glitter. Mas eu gravei lá na loja. Eu vou pôr aqui do lado pra vocês verem a pigmentação desse glitter. Gente, vocês não tem noção. Ele parece ser grossinho, ó. Não sei se tá focando, gente. Ele parece ser um glitter bem grossinho. Mas não é, tá? Ele fica raleadinho também. E eu paguei 6 reais. Lá tem no tom prata, dourado, rosa. Vou mostrar aí pra vocês. Ó, eu vou pôr aqui no cantinho aqui pra vocês verem. Eu achei super barato, gente. 6 reais. Daí pra usar esse glitter na maquiagem. Que agora eu vou começar a macrar pra maquiagem. Gente, eu vou aprender. Eu peguei também esse fixador de glitter. Ó. Que as meninas falam que é muito bom também. Bora pro próximo item. Se eu gosto de cílios grandes, automaticamente eu gosto de acessórios chamativos. Certo? Olha esse brinco aqui que eu peguei lá, amores. Ó. Não sei se vai me focar direitinho. Eu vou pôr de lateral só pra vocês verem o brilho que ele tem, ó. Tá dando pra ver? Gente, ele brilha demais. Mas é muito brilho mesmo. Ó. Ai, não tá dando pra ver, né, gente? Direitinho. Mas, ó. Que lindo. Esse aqui é bem brilhante, ó. Ele vai ficar bem brilhosão. Se deixar pra fazer uns cachos no cabelo e colocar ele, pensa, ó, como que fica bonito. Esse brinco aqui, ó. Foi 4 reais apenas. Essa aqui tá de costa, peraí. Foi 4 reais, amores. Ó. Esse brinco maravilhoso. Peguei esse batom maravilhoso da Max Love. Paguei 10 reais. Esse aqui é o número 3, tá? Ele ficou maravilhoso. Bom, não sei vocês, mas eu gosto desses batons ou nude ou mais escuro assim. Eu não sou fã de rosa, não, gente. Rosa, pra mim, acho que não fica legal. Ó, que lindo, gente. Quando eu for fazer a make, eu vou fazer uma make especial com todos esses produtos, tá bom? Pra mostrar pra vocês. Mas, ó. Quem conhece esse batom aqui sabe do que eu tô falando. Pensa num batom cheiroso. Hum, dá vontade de comer esse batom aqui, gente. Grava bem essa tampinha, gente. Pensa num iluminador. Que ganhou meu coração assim que eu entrei na loja. É esse daqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar, porque é a mesma coisa daquele outro. O ventilador, ele tá aqui. Vai jogar iluminação nas minhas roupas. É sério, mas, ó. Eu gravei lá na loja. Eu vou por aqui do lado, ó. Vou mostrar a tampinha pra vocês, ver qual que é. Olha a pigmentação aí na foto. Vou pôr uma foto ou um vídeo aí da gravação. Cês viu aí, gente, que arraso? Viu como brilha? Pra passar bastante assim, pra chegar bem iluminada nos lugares. Então, ó. Super indico a mesa aqui da Playboy. Eu paguei apenas 10 reais. Mas lá tem de 4 reais, tem de 6. Na parte de blush, pra dar aquela estrelada na cara. Eu não gosto de muito rosa, nem muito avermelhado. Deixa eu mostrar pra vocês nessa parte aqui, que é melhor, ó. Eu achei um tomzinho mais tranquilo. Não muito avermelhado. Então, eu amei. Gente, eu peguei esse pó de banana aqui. Tá até lacrado. Mas eu vou... Eu confesso pra vocês que eu nunca usei. Então, eu não sei, na real, em que que ele auxilia. Eu sei que as mulheres passam mais aqui e aqui. Alguém pode comentar aí pra que que vocês usam? Cada um me falou um jeito. E agora, não tô lembrando pra falar pra vocês. Mas, olha. Vem bem macradinho. Eu só sei que eu ia precisar. Porque agora eu vou aprender. E esse daqui, eu vejo todo mundo usando. Então, ó. Esse pózinho de banana, eu paguei 10 reais. Na parte de base, mores, eu peguei essa daqui. Da Max Love. Não tem como eu falar pra vocês se eu gosto, porque eu não usei. Na próxima maquiagem que eu vou fazer, eu vou estar usando. Vou mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Lá tem outras bases, mas eu preferi essa da Max Love. Que a moça falou que é muito boa. Pra finalizar as minhas comprinhas na parte de make, né? Que eu acho que eu já comprei bastante coisa de uma vez só. Eu peguei esse. Ó, só. Com o meu cabelo. Eu comprei essa bruma aqui, ó. Uma das coisas também que eu não usava. Mas ela falou que dá o toque, né? Na maquiagem. Isso aqui, gente. Ela me explicou pra que que é. Depois que a gente faz a make, a gente espirra um pouco no rosto. Então dá aquele lá que ainda segura a maquiagem até o final do rolê. Então, eu gostei. Porque imagina, gente. Esse calor que tá dentro de um lugar fechado. Automaticamente a gente vai suar. E a gente não quer uma maquiagem deletendo e deformando, né? Então, ó. Quanto mais você chaparra, olha como fica. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Bora, gente. Eu vou espirrar aqui. Ver se dá pra vocês verem. Espirrei mais na minha cara que tudo. É bom que eu fico brilhando. Ó. Vocês tão vendo, gente? Brilhando. Tá vendo? Como ele dá aquele toque. Ó. Aí a luz aqui, gente. Não vai dar pra ver direito, ó. Mas ele fica bem brilhoso. Vou ver se tem gravação aí lá da loja. Mas eu amei esse tal de bruma. Já quero usar. Já quero brumar já. Amores, e por último, pra finalizar. Não é maquiagem, mas eu achei muito bonitinho. Olha isso aqui, gente. É uma boinha. Essa boinha, deixa eu tentar explicar assim. É só vocês colocarem, se vocês estiverem na piscina, cortina, uma piscininha. Vocês colocam o copo de vocês, né? A latinha. E ele boia, gente. Vocês vão só tomando aqui, ó. E a boinha fica bem boiando, tranquilinha. Olha que fofinha, gente. É uma melancia. Esse daqui eu amei demais. Já tô louca, vai pra uma piscina usá-lo. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, gente. Não esquece, não. Comenta aí o item que vocês mais gostou. Me dê algumas dicas de maquiagem aí, quem entende, gente. Porque eu quero aprender de qualquer jeito. Esse é o meu Instagram. Me segue lá, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.